Tá legal, Donnie. Abaixa o bastão e ninguém se machuca. Ah, você disse isso da última vez, Rafa, e me machucou. É, mas menos do que poderia. Tá, falou. Devia ter largado o bastão? Devia ter largado o bastão. Ai, 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 tá bom, tá bom, eu perdi. Onegai Shimasu. Você é quem sabe. Boa tentativa. Acabou. Todos foram muito bem. Mas eu fui o melhor. O objetivo é o auto aperfeiçoamento, Rafael. Não tem a ver com perder ou ganhar. É, eu sei, sensei. Mas fui eu que ganhei. E eles perderam. Ai, 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 mas o que importa é que fizemos o nosso melhor. Bom trabalho pessoal. Ai. Olha só esses computadores. Esse é o processador cadmio da próxima geração com codificação quântum? Eu não sei, Donatello. Será que é? É sim. Gente, gente, olha isso. Uma mão feita de luz. Agora é um olho feito de luz. É a mão de novo. Agora o olho de volta. Agora a mão. Então bora, gênio. Catomante. E aí, qual é a boa agora? Isso foi divertido. Estamos muito expostos aqui. Vambora. Socorro. Alguém me ajude. Ei. Ainda está de pé, né? Eu vou resolver isso. Cuidado. Cuidado você. Cuidado aí, Doni. Cuidado. Fala sério. Ai, para com isso. Para. Me solta. Te peguei. Não, 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 não. Relaxa. Somos os mocinhos. Está tudo bem. Opa. Desculpa. Cuidado. Estão fugindo. Pegaram a garota. Você me cutucou com a sua espada. Tá, eu ia saber que você ia aparecer bem na minha frente. Episódio O Surgimento das Tartarugas, parte 2. Vamos tomar um pouco. O quê? Por que faríamos isso? Porque se um mutante é transformado, vira um super mutante. Ou um monte de gosma na calçada. De qualquer jeito, é uma melhora. Galera, isso é sério. Quem sequestrou aquelas pessoas está bem ligado ao que aconteceu com a gente há 15 anos. Mas como isso é possível? Para robôs alienígenas, qualquer coisa é possível. Para com esse papo maluco. Não existe essa de robô alienígena. Ah, é? Se não existem robôs alienígenas, como vocês me explicam isso? Meu rosto! Cara, essa máscara está bem colada. Nick, para. Não é uma máscara. Tá legal. Ele está limpo. Mas todos os outros eram mesmo robôs alienígenas. Já chega. Hora de fazer perguntas. Quem é você e o que está acontecendo? Meu nome é Cobra. E não tenho nada para dizer suas aberrações. Até porque você ainda não conhece a gente. Olha só. Nós éramos caras normais. Até sermos atingidos por um pouco disso. O que está fazendo? Jogando um joguinho que eu chamo de... Oleta da mutação. Você pode ficar lindão como eu. Ou pode terminar nojento e deformado. Igualzinho ao Mickey. Ei! E aí? Você está com sorte. Versão brasileira. Dupla vídeo. São Paulo. Tá bom, tá bom. Eles se chamam Crang. E raptam cientistas da cidade toda. É, funcionou direitinho. Claro que funcionou. Você ia querer ficar parecido com o Mickey? Eu estou aqui. Eu sei que você deve estar preocupado comigo. Olha, eu não vou mentir. Nunca nos metemos numa briga assim e... Eu não sei como vai ser. Mas não precisa se preocupar. Vai dar tudo certo. Eu te amo, cara. Tá falando com sua tartaruguinha? Não. Fica quieto. Mas que bonitinho. E eu vou acabar com você. Eu não sei. Uau. Uma liga de metal que nem você mesmo conhece. Que loucura, né? Cara, quer falar sobre metalurgia comigo? Então fala. Não quero. E galera, que parte de esconderijo de inimigos vocês não entenderam? Vamos sair daqui. Sair? Pra onde? Eu acho que essas coisas são os canais de força. Olha, que interessante. Obrigado por compartilhar, Donnie. Mulengão, os canais de força estão indo pra aquele lado. O que significa que o que estiver acontecendo pra lá é importante. Levou uma surra. Ai, ai, desculpa. Isso não foi legal. Achamos eles. Vamos segurá-los. Você é a... Relaxa aí. Vamos tirar vocês daí num segundo. Tá legal, lagarto gigante. Na verdade, é tartaruga. Meu nome é Donatello. April. Nossa, que nome bom. A porta, Donnie. É, claro, foi mal. Eu não quero te apressar, mas vai logo. Peraí, acha que é fácil encaixar esse negocinho com essas mãos? Desculpa. Ah, por favor, sai da minha frente. O quê? Isso vai segurá-los. O que foi? Você é muito louco, sabia? Valeu. Não! Me larga! Vamos pegá-los! Galera, quando ninjas estão à espreita, eles precisam fazer silêncio. Foi mal, Léo. Eu vou gritar mais baixo. Agora fala, Rafa. Fica quieto. Não até o Mickey falar. O Rafael é mais forte e mais sábio. E? E é melhor do que eu em qualquer coisa. E? E eu sou um verme porque não sirvo pra viver no mesmo planeta que ele. Porque é incrível e eu sou só um bobão. E? E na história do universo, nunca houve um. Chega. Estamos perdendo tempo. Os Krangs não vão aparecer. Tenha paciência, tá legal? Vai por mim, gente. Eles vão invadir o laboratório essa noite. A minha fonte é confiável. Sua fonte. Eu sei que fonte. Foi a April que te disse. Você quer dizer a sua namorada? Ela não é minha namorada, Mickey. É uma garota que é minha amiga e o pai dela foi sequestrado pelos mesmos aliens que vão invadir o laboratório. E nós não vamos deixar. Ou então nós vamos levar um chá de cadeira sem ração nenhuma. Mas que bagunça é essa aqui em cima? O que é isso? Fez da fantasia? Não, senhor. Olha, a gente só... Qual de vocês verdes gosmentos destruiu a minha antena parabólica? Verdes gosmentos? Eu nem sei o que isso quer dizer. Eu também não. Mas não gostei. Vamos cair fora. É isso aí. Vai, seu gosmento molenga. Obedece a mamãe. Aí. Toma cuidado, cara. Oh, não. Eu não sabia que tinha garfo pra salada. Garfo pra salada? Eu não vou ficar ouvindo isso de um barribudo feioso metido a espertão. Esse amor de feioso já se orou no espelho, criatura horrível. Rafa, não. Não quero um pedacinho de mim. Quando eu terminar, um pedacinho de você é só o que vai sobrar. Trang droids? Mas o que é isso? Valeu por entregar a gente, Rafa. Episódio Temperamento Ninja. Versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Caramba, são um tipo de sapos do Kung Fu. Continuem, sapos do Kung Fu. Isso aqui é ouro. Não somos sapos, seu babaca. É, e não é Kung Fu. É uma antiga arte japonesa de luta. Galera, ele gravou a gente. Mas não por muito tempo. Ah, vou fazer uma furtura com isso. Caminhão de bombeiro chegando. Trinta segundos. Vamos embora. Peraí, temos que achar aquele cara aí, quebrar o celular e a cara dele. Não só Rafael alertou os Krangs, como foram pegos em vídeo. Sensei, ele era o cara mais raivoso e detestável que eu já vi. Tirando você. Ai, devia ouvir uns insultos que o cara disse pra gente. Eram tão... Insultantes. Ah, eu não sabia que ele tinha dito coisas ruins. É claro. Não tinham escolha, a não ser por em risco a missão. Toma. Vocês são ninjas. Trabalham nas sombras, em segredo. Isso fica muito difícil se a prova da existência de vocês em alta definição. Olha, sabemos onde esse cara mora, então só temos que encontrá-lo e encostá-lo na parede até a fita aparecer. Não tem fita. O vídeo de celular usa memória flash e... A raiva é autodestrutiva. Juro, eu sempre pensei que ela destruía os outros. Rafael, levante-se. Alguém tá encrencado. Agora fuja nas flechas. Pode mandar. Adimê. E amê. De novo. Mas desta vez, Leonardo, Donatello e Michelangelo insultem o nosso Rafael. Peraí. Insultar ele? Sim. E ele não pode revidar? Não. Nossa, eu tô gostando desse plano. Adimê. Você anda como um búfalo inchado. Não ando, não. E tá sempre resmugando. Pobre de mim, ninguém me entende. Mas vocês não entendem. E... Você não mantém a coluna ereta quando faz o omote-kote-giaco. E é feio. E tem gases. Já chega. Ah, e fala tão grosso, mas por dentro é só um bebezinho assustado. Quer mamadeira, nenê? Quer trocar o fraldão, nenê? O que foi, Rafa? Você vai chorar? Eu não vou chorar. Eu queria que esse momento durasse pra sempre. Pra mim já chega. Podem parar. Isso é uma bobagem. Ah, não durou. Niniku Seixin é a habilidade de suportar insultos com paciência e humildade. Não será um verdadeiro ninja até que domine isso. Entendeu? Sim, sensei. Tem que trazer aquele vídeo de volta. Usando a cabeça. Não a força. Sensei, o senhor não está com fome? Eu receio que estejamos comemorando cedo demais. Cedo demais? Que isso, sensei. Os bandidos foram embora com um monte de água suja. Pelo meu relógio, a hora não podia ser mais perfeita. O destruidor sabe que estou vivo. E pior, sabe que vocês existem. É meu pior pesadelo se tornando realidade. Então não acabou? Ah, não. Está apenas começando. E aí, como é que você está, Mickey? Isso tudo foi culpa minha. Nunca devia ter achado que poderia ser amigo de um humano. Ah, não seja tão duro com você mesmo. Então não foi minha culpa? É claro que foi sua culpa. Olha, se você falar isso pra alguém, eu vou acabar com você. Mas você até que é um cara legal. O Bradford não achava isso. Ah, ele é só uma máquina psicótica. E você merece amigos melhores do que ele. Sabe de uma coisa? Tem razão. Obrigado, Rafa. Conta comigo. Amigo deletado. Pessoal, olha a mensagem que eu recebi. Aguenta aí, April. Já vou ganhar do Leonardo. Léo, já chega, cara. Não vai deixar o nosso amigo ir embora? Ah, entendi. Você está me zoando por eu não ter batido em um homem que nem sabe se defender. É, eu estou mesmo. Você mostrou fraqueza. Aqueles caras só entendem uma língua. Chinês? Não. Punhos! E que tal pés? Ah, eles entendem pés. Ah, então eles são bilingües. E eu só estou dizendo que a gente não pode facilitar com eles. Mostrar piedade não é facilitar. É sinal de força verdadeira. Mas, Sensei, eles são criminosos. Temos que pegar eles. Um grande senhor no século XVI uma vez disse. Em tempos de paz, nunca se esqueça da possibilidade de guerra. Em tempos de guerra, nunca se esqueça da compaixão. Eu aposto como esse cara só apanhava. Viu só? Compaixão. Ai, tá bom. Olha, compaixão é bem legal, mas os dragões roxos não vão deixar o Murakami em paz, Sensei. Vamos achar os dragões para ter certeza que eles entenderam o recado. E se não entenderam, vamos mandar um recado. Entrega especial. Você queria parecer durão ou ridículo? Como é que a gente vai achar alguém se nós não podemos falar com ninguém? O quê? Ei, o que tá fazendo? Ah, desculpa. Foi ideia do Spike. Ele disse que heróis espaciais são muito bobos pra ele. É de se esperar, já que ele anda agarrado com você o dia todo. Ah, que legal, Leo. Deixou o Spike irritado. Agora eu vou limpar o chão com a sua cara. Tá legal, Rafa. Fica frio. Eu posso ajudar vocês. O mestre da pegadinha ataca de novo. Cara, devia ver sua cara agora. Você tá muito bravo. Se liga aí, Spike. Você vai gostar desse programa. O nome é Quebrando a Cara do Mike. Solta aqui! Não! Mike! Esse é o lugar. Tony, tá pisando no meu pé. Foi mal. Desculpa. Todo aquele papo do mestre sobre não estarmos prontos me fez pensar. Talvez tenhamos exagerado. Você tá sempre exagerando. Eu tô dizendo. Todos nós estamos. E isso me assusta. Tudo bem sentir medo, Mickey. O Rafa também tá com medo. Eu não tô com medo. Deveria estar. Bread, Fred. Bread, Bread. Olha só o que eu encontrei. Quatro tartarugas que logo não serão mais. Que bom que eu posso sentir medo. Eu também posso. Isso não é hora pra pânico. Tá legal. Só um pouquinho. April! Você tá aí? Ela não vai responder, Léo. O que vamos fazer? Temos que tirar a April daquela van. Mas o Togpond tá lá. E não estamos prontos pra lutar com ele. O mestre tava certo. Devíamos ter ficado no esgoto. Eu não acredito que eu vou dizer isso. Chega de drama, capitão. Você é o nosso líder. Então, aja como um. Tem razão, Rafa. Era o raio da ansiedade falando. É só isso? Você não vai se estapear nem nada? Vamos salvar a April. E a nossa casa. Mas não vamos conseguir pegá-los a pé. E quem foi que disse que a gente vai a pé? Vai lutar com um cara em câmera lenta? Eu acho que eu posso fazer mais rápido se ignorar a minha forma. Como você. Ignore essa forma! A competição é um excelente motivador. Mas não quando elas colocam uns contra os outros. Por isso, vão lutar aos pares. Legal. Eu fico com o Doni. Você ficará com o Rafael. Vocês devem focar-se em trabalhar juntos. E não em competir um com o outro. Tá legal. Então, somos eu e o Rafa contra o Mickey e o Doni? O senhor não acha isso um pouco injusto? Peraí. O que você quis dizer? Como dizer sem ofendê-lo? Nós somos bem melhores que vocês. Lutando, talvez. Foi isso que eu quis dizer. Sei. Hajime! É, tem razão, sensei. Trabalhar em equipe é legal. Muito bem, meus amigos. Baxter Spakman. É Baxter Stockman. Ah, eu cheguei perto. Então, vieram aqui pra me deter de novo. Mas vocês não terão chance contra os meus saberos. Saberos? Sentinelas ambulantes de busca, escavação e recuperação ofensiva subterrânea. Parece meio forçado. Já que meu robô teste foi um sucesso, é hora de testar alvos maiores. E eles estão prestes a me deixar muito, muito rico. E nós vamos deixar você muito, muito machucado. Ácido! Proteja os olhos! Espera! Estamos bem. É mesmo? Pega ele! Me pegar? Não! Vocês é que serão os pegados! Pegos? Pegos! Já eram! Que bom que eu fiz falhos. Saque a só, Rafa. Respeito de saberes. É tão fácil acabar com eles. Eu poderia fazer isso o dia todo. Ah, eu também! Rafa! Isso foi tão facinho. Pra mim foi um pouco demais. Você deve ser a única pessoa no mundo que gosta desse programa. Ah, fala sério. Tem milhões de Space Nix lá fora. Eu sou o Joan Groud com uma notícia chocante. Trabalhadores foram atacados por mutantes. Ele era parte homem e parte réptil. Ele era um monstro. Ele veio do nada e me atacou. Não fui eu. Vejam só essas imagens assustadoras. Então, algumas pessoas acham que o esgoto é escuro e assustador. Mas, na verdade, tudo isso é... Alguém me ajude! Será que mutantes pavorosos ameaçam Manhattan? Descubram a seguir no Groud? Ao máximo. Eu tô com um mau pressentimento quanto a isso. A última coisa que precisamos é de um mutante criando problema no esgoto. Ou do pessoal do jornal por aqui procurando por ele. Nós temos que rastrear esse cara e impedi-lo por nossa conta. Peraí, vamos voltar um pouco. Acho que eu vi o número do túnel. Ali! 281. Vamos nessa. Às vezes é bom ser tartaruga. Pare. E às vezes é bom ser uma tartaruga pequena. Aqui é cheio de armadilhas. Corram! Saiyan! Essa coisa emana muito poder. Por que sempre sou eu o cara que toca nessas maluquices que os Krang criam? Você tem ideia de como eles usam isso? Com os componentes corretos. Isso pode ligar qualquer coisa. Uma lanterna, um canhão, uma cidade na lua. Por que o jacaré iria querer essa coisa? Vamos levar pra casa e perguntar. Legal, mas quem é que vai carregar isso pela água? Ah, para! Eu sei que vai dar certo. Mas vai na frente, vai. Não teve graça. Não, o cara da pizza não. Pega o Doni. O monstro da erva daninha está fugindo. Alguém me ajude! Cercamos ele. Ótimo. Agora a gente arranca a erva daninha. E apara a grana. Jardinagem. Bum! Ha, ha! É isso aí. O Mickey sempre fecha com chave de ouro. Vamos nessa. Espera aí, Rafa. Não vamos atacar um mutante regenerado de três metros e meio. E o que vamos fazer? Pegar o monstro da erva daninha lá de cima e amarrá-lo naqueles varais. Vamos! Isso vai levar um tempão e temos que acabar com esse monstro agora. Ele está sequestrando pessoas... Não qualquer pessoa. Pessoas que entregam pizzas. Vamos pegá-lo lá de cima. Andem logo. E o prêmio de pior líder vai para... Como assim eu sou o pior líder? Se fizéssemos do meu jeito, o monstro da erva daninha estaria frito agora. Ah, ele daria um prato horrível. O meu jeito teria dado certo se você não ficasse duvidando das minhas ordens. É só não dar ordens ruins e eu não vou duvidar. Quer saber, Rafa? Se acha que faria melhor, por que você não lidera? Foi a primeira boa ideia que você teve hoje. Faremos um acordo. Eu lidero. Tá legal, Rafa. A equipe é sua. Eu tô caindo fora. Eu não acredito que ele foi... Não, não fica assim não, Mickey. O Leo só precisa de um tempo. Você tava falando do cara da pizza, não é mesmo? É. Donnie, temos que achar o esconderijo do erva daninha. Eu tô estudando. Então estude. Mais rápido! E você acha que gritar vai ajudar? Não. Eu acho que bater vai ajudar. Vou estudar mais rápido. Agora você entende. O Leo voltou. Ele andou chorando. Ah, sentiu saudade. Jogaram pó cegante em mim. Mas é claro, seu chorão. E por onde você andou? Eu não acho que é da sua conta. Tá. Não tô nem aí. Caras, não dá pra sermos legais uns com os outros. Vamos nos abraçar. Oh! Tudo bem. Agora podemos curar as feridas. Aí, acho que descobri onde é o esconderijo do erva daninha. Onde? Tá. O padrão radial das últimas aparições do monstro da erva daninha indicam que o esconderijo dele é no epicentro da 47 com... Na verdade, só vai saber do essencial. Aliás, não é da sua conta. Nossa, estamos perdendo o feio. Sério, eu nem percebi. Então presta atenção na luta, Rafa. Você tem que ser o líder. Volta já pra lá. E fazer o quê? Pega a cabeça. Mas eu já peguei. Pega melhor. Legal. Quatro vezes seguidas. Ele não vai nem perceber, não é? E agora, chefe? Pega a cabeça. A quinta vez é a boa. Uou! Mickey! 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 Rafa, me dá uma força aqui. É só... Segurar ele. Vamos, Mickey. Acorda. Não faz isso comigo. O Mickey tá mal. E o que a gente faz agora, Rafa? Rafa. Rafa, me siga. Eu tive uma ideia. Você manda. E agora? Vamos atacá-lo. Sério? Confia em mim. Vamos nessa. Vamos nessa. Rafa, me siga. Vamos embora. Foi a caixa! Andou bem, chefe. Valeu. É bom estar de volta. E... Desculpa. O que você disse? Eu não ouvi. Eu disse... Desculpa! Desculpa a seita. Sabia que o clã do pé tá nos observando? Não, o clã. A Karai. Karai é do clã. Sabia que ela tava vendo a gente e fez tudo pra aparecer? Eu estava só mostrando como somos maravilhosos. Olha, eu sabia que ela não ia nos atacar. É claro que não. Ela tá estudando a gente pra próxima vez. Não se flerta com o inimigo, Leo. Se derrota ele. Não está errado sobre ela. Ela tem um lado bom. Ah, é? Se é isso que tá fazendo, por que não conta pros outros? Porque eles não entenderiam. Acha mesmo que o Mickey e o Donnie não entenderiam? Acha mesmo que o Donnie não entenderia? Olha, sei o que estou fazendo. Tem que confiar em mim. Por que eu deveria? O que está havendo aqui? Ah, nada importante. Não é, Rafa? É, é, Leo. Ei, cadê o Rafa? Peguei. Karai! Kakuma? Você se acha muito esperta, né? Eu dou meus pulos. Rafa, Karai, parem com isso. Peraí, o que está acontecendo aqui, afinal? Como é que eles conhecem ela? É, como conhecem ela? Peraí. Conhecem ela? Essa é a coisa que transforma pessoas em monstros? Como funciona? Chega mais perto e eu te mostro. Ah! Ah! Já chega. Você vai acionar... Um deles. Meus parabéns, Leo. Está protegendo ela? O que deu em você? Ela é o problema. Não é, não. Sim, eu sou. Aqueles não autorizados pela autoridade de Krang para existirem nesse lugar serão agora destruídos pelos Krang nesse lugar. Olha que esse dia está ficando cada vez melhor. Muito bom, muito bom. Dica de segurança importante. Evite as pernas! E o que tem além das pernas? Os dentes são um veneno. Nossos. Anda logo, Leo. Estou com fome. É, garoto. Macarrão. Ah! Barata! 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 Para! Vai esmagar a barata! Essa é a ideia! Você não pode esmagar essa barata, tá bom? Ela é especial? Muito especial! Tá legal. Eu vou me arrepender disso, mas... Por que ela é especial, Donnie? Porque eu acoplei a ela um capacete com câmera por controle remoto. É, isso explica por que você é especial. Podemos mandar a barata até a TCRI para espionar os Krang. A câmera deixa a gente ver o que a barata vê. Cara, isso é demais! O valentão do Rafa tem medo de barata. Não tenho medo! Ah, é? Então vamos ao vídeo. Essa aqui é a minha parte preferida. Donnie, posso pôr isso em uma camiseta? Quer ver a minha parte favorita? O que foi isso? Onde ela está? Ela pegou o Michelangelo! A gente tem que fazer alguma coisa. Eu vou detê-la. Não tem que fazer isso só para provar que não tem medo. Eu tenho medo. E é por isso que eu tenho que fazer isso. Eu estou indo, Mickey. Nenhuma barata de um metro e oitenta vai devorar o meu irmão. Ei, você aí em cima! Está me procurando? Não! Não tem que fazer isso. O perfurador a laser passou da marca do sistema. 500 metros. Aqueles conhecidos como tartarugas estão chegando. Está legal, galera. Prepare-se. Nós vamos entrar. Não, não tem que fazer isso. Não, não tem que fazer isso. Já entramos? Rafa, estamos presos. Agora é com você. Pegue o perfurador. Já estou indo. Isso aqui vai ser muito legal ou muito dolorido. Isso aqui vai ser muito legal ou muito dolorido. Por pouco tempo. Por pouco tempo. Isso só pode ser brincadeira. Está legal, inseto. Está legal, inseto. Acha que eu tenho medo de você? Eu já te derrubei duas vezes, lembra? Você está querendo que eu derrube a terceira, né? Quer? Então vem me pegar. O perfurador está a 300 metros do núcleo da terra. Está a 200 metros. Está a 100 metros. Perfurem isso! Está a 100 metros. A 100 metros. É, Rafa, você enfrentou o seu medo e salvou a cidade. Nada mal pra uma quarta-feira. Enfrentei meu medo, eu conquistei meu medo. Eu olhei meu medo nos olhos e ele virou história. Então você não tem mais medo de barata, né? Não. Legal, legal. Então não se importa com a que eu coloquei na sua carapaça. O túnel mais longo do mundo da destruição. Estamos presos aqui! Vamos! Vamos! Aaaaaaah! 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 É, estamos quites, não é isca de peixe? Acha que eu ia deixar o Baxter acabar com você? Esse é um prazer que eu estou reservando pra mim mesmo. Aquela nave Krang é extremamente perigosa. Temos que descobrir o que está fazendo aqui. Ou podemos ir direto pra parte onde acertamos ele. Você só é valentão quando eles não podem te atingir. E o que estamos esperando? Vamos carregar o furgão e desafiar aquela coisa a uma revanche. Primeiro temos que achar uma nave que seja invisível. Já sei. Podemos atirar pro alto até acertar. Isso não soa muito inteligente. É, Rafa. Pouco inteligente, cara. Na verdade, o Rafael até que tem razão. É, Léo. O Rafael até que tem razão, sim. Mas em vez de atirar em objetos, vamos atirar em ondas de radiação eletromagnética. Em outras palavras, no radar. Construir os faróis de radar que podemos montar ao redor da cidade. Se a nave se aproximar, vou receber um alarme no meu telefone. Bom trabalho, Tony. Vamos, galera. A gente vai se dividir e instalar esses faróis. Ah, tá perdendo um super legal, Léo. Oh, Mickey, pra onde você vai levar a edição autografada de Heróis do Espaço do Léo que ele guarda embrulhada em um plástico? Bom, a gente tá sem papel higiênico. Então achei que as páginas desse gibi raro e valioso fariam bem esse trabalho. Oh, é. Ele é muito bom. Tomara que o Léo não me veja. Uau. Ele tá pior do que eu pensava. Tá legal. Pra mim já chega. Eu vou destruir esse ovo essa noite. Sozinho. Léo, o que você tá fazendo? Se essa coisa chocava, vai querer devorar a gente. Tá legal. Esse show de horrores acaba agora. Qual é, Léo? Sai dessa, cara. Você não é assim, Léo. Deixa eu te ajudar. Ah! 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 Você me mordeu? Ah! 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 Não esquenta, Donnie. Tô de bom humor hoje. Vou pegar leve com você. Não, sua avisa pra mim, Rafa. Ah, quer saber? Eu acho que você é que tem que ficar implorando pra que eu pegue bem leve Então, é O pior papo pré-luta da história Hajime Ei, eu peguei ele e você viu só a April Diga oi pro Mickey Oi, Mickey Donnie, haha, ele é incrível, eu não vi os lábios dele mexendo Ele é como um boneco que pode fazer a própria voz Peraí Yame, Rafael, pare com isso Valeu por pegar leve comigo Por que o Donnie tentaria resgatar o pai da April sozinho? Ah, vai ver, foi porque eu disse que ele não tinha chance com a April O quê? Por que você diria isso? Porque ele não tem chance com a April É, tá, mas não precisa dizer isso a ele O coração é um músculo frágil, cara Um músculo frágil Não esmague Interessante Mas eu quero saber como ouviu o som e eu não Talvez por isso os Krang estejam atrás de mim April Pai? Pai! Ai, pai, eu não acredito Vocês salvaram o meu pai Muito obrigada O cara que você deve mesmo agradecer é o Donnie aqui Bom, eu... É sério, devia ter visto Ele foi... Rafa, eu acho que já tá exa... E a gente dizendo, cuidado Donnie, é muito perigoso E o Donnie disse, perigo? Nada vai me deter Obrigado, muito obrigado, Rafael Essas não foram exatamente as minhas palavras? Obrigada, Donnie Bom, eu tentei Cara, eu disse que conseguiria Bom trabalho, Donnie Você sabe do que é hora agora? Do primeiro toca-ia, três dedos do mundo Isso é demais As tartarugas foram feitas pra voar Tá legal, galera Vamos nessa Não, 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 não Não, 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 não